Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando, mais uma vez, o programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Pastundense de Letras e a TV Câmara. Hoje nós trouxemos para vocês Samuel Schneider, que tem um belo livro, trata de A Melhor Colônia do Mundo, Inspirações de Hitler para a Conquista da União Soviética. Boa noite, obrigado por atender o nosso convite. Me conta, quem é você? Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui. Meu nome é Samuel Schneider, Samuel Selup Schneider. Eu nasci no município de Sarandim, mas desde os 7 anos de idade eu moro aqui em Passo Fundo. Eu estudei no ensino fundamental na Escola Notre Dame no Jesus, ensino médio no Notre Dame. Estudei Direito na Universidade de Passo Fundo. A questão é que desde jovem eu me interesso muito por história alemã. Mas você é bacharel em Direito? Bacharel em Direito, tenho o meu AB, é tudo. Mas me interesso muito por história também. Em 2010 eu fiz uma viagem de pesquisa à Alemanha, na cidade de Frankfurt, já estudando a respeito do tema Segunda Guerra Mundial, nazismo, Hitler. E recentemente eu ingressei, me formei no mestrado em História da Universidade de Passo Fundo, orientado pelo professor Adelar Heinzfeld, abordando a guerra nazi-soviética, a guerra entre a Alemanha nazista e a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, mas sob uma perspectiva imperialista, geopolítica. Já explicando um pouquinho a questão da obra. Quando as pessoas falam a respeito do regime nazista e Segunda Guerra Mundial, enfatiza-se muito a questão do Holocausto, que foi o assassinato deliberado de 6 milhões de judeus, não apenas pelo regime nazista, é bom lembrar isso. Aliados do regime nazista também assassinaram judeus, sobretudo a Romênia. De qualquer modo, nesse contexto, é frequente se negligenciar as outras vítimas do regime nazista. Houveram vítimas no interior da Alemanha, de motivo comportamental, de motivo político, e houveram outras vítimas fora da Alemanha, por motivo racial, que não foram os judeus. E nessa obra, também em minha dissertação, eu tentei mostrar como a alta cúpula nazista, não apenas Hitler, planejou e parcialmente implantou a dominação dos povos eslavos da Europa Oriental. No caso, dos habitantes civis da União Soviética, no caso, sobretudo russos e ucranianos, que faziam parte da etnia eslava. Em menor grau, também abordam o povo polonês, o povo tcheco e bem pouquinho o povo sérvio. Esses povos da Europa Centro-Oriental, falantes de língua eslava, línguas eslavas, há muito tempo já eram desprezados e repudiados na Alemanha. E Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista liderado por Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, implantou medidas supremacistas extremamente danosas a tais povos. Então, a tragédia histórica de tais povos não pode ser negligenciada, não pode ser esquecida e é justamente para abordar esse processo histórico frequentemente negligenciado é que eu optei por realizar essa pesquisa nesse sentido. Então, a tua pesquisa está restrita em alguns anos, durante a Segunda Guerra, que é de 1941 a 40 e... Assim, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, e terminou em 1945, na Europa, quando Hitler se suicidou, e no mundo, quando Hiroshima e Nagasaki explodiram as bombas. E foram bombadas. Isso. Mas o lapso temporal... Assim, a obra tem um lapso temporal... Tem lapsos... Ou melhor, tem um lapso temporal e uma abrangência geográfica bem focados. Sim. Se foca geograficamente no território da União Soviética. E temporalmente, se foca de 1941, que foi quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, até 1943. Em 1943, com um certo esquematismo, a gente pode afirmar que foi um marco divisor. O que aconteceu? Foi a Batalha de Salingrado, né? Foi a principal Batalha Segunda Guerra Mundial. Sim. Não pôs fim à guerra entre a Alemanha nazista e a União Soviética, que só terminaria dois anos depois. Mas os estudiosos, em sua maioria, concordam que foi em Salingrado que aquela prepotência racista nazista chegou ao fim. A partir dali eles entraram no retaguarda. Sim. Então, assim, de 1941 a 1943, foi aquele período da euforia germânica. Eles achavam que os russos e os ucranianos são subhumanos, medíocres, covardes, preguiçosos. Quando chegou a Salingrado, eles perceberam que não se tratava de um povo com tais características. Então, esse racismo, de certa forma, o povo alemão, naquela época, o nazismo pensava o povo alemão como superior, não é? Então, eles viam, assim, as grandes colônias da Inglaterra. A Inglaterra tinha a Índia, por exemplo. Exatamente. Porque a Europa é uma grande colonizadora, foi uma grande colonizadora, né? Estados Unidos também. E a Alemanha, então, Hitler e o regime alemão, ele queria colonizar também grandes territórios. Exatamente. Então, como ele se pensava superior àquele povo lá da Rússia, ele resolveu montar uma grande operação, que é a Operação Barbarossa, e entrar com milhões? Quanto? Um milhão e? Não, a invasão inicial foi 3,4 milhões de soldados, se eu não me engano. Isso, isso. Sempre lembrando que quem invadiu a União Soviética não foram só alemães, né? Foi uma coalizão europeia liderada pela Alemanha. Sim, 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 porque eles tinham aliados, não é? Aliados. Inclusive, a Rússia era aliada. Até a invasão era, paradoxalmente, né? Até, paradoxalmente, né? Para ver como é um tema complexo. Mas, é um paradoxo mesmo isso, né? Com certeza. Então, eles resolveram entrar Rússia dentro, pensando que ia acontecer uma coisa super rápida, né? Uma certa prepotência, né? Exatamente. E o que aconteceu para eles não conseguirem? Foi o... Resistência militar soviética, né? Que pode ser atribuída a vários fatores. Existem pessoas que, por exemplo, de inclinação mais marxista, que definem Stalin como um herói da pátria, ou como um herói da causa comunista. Outras pessoas dizem que foi o inverno, sob uma perspectiva mais estratégica. Outras pessoas focam mais na resiliência, na valentia do povo russo. E outro fator que a gente não pode deixar de negligenciar é o desprezo pela vida que havia na Europa Centro Oriental, inclusive na Alemanha, né? Lá a vida, naquela época, era descartável. Milhões de pessoas iam para as frentes de batalha, às vezes mais equipadas para morrer, e isso era considerado um fato normal, né? E eles iam, assim, também por um sentimento nacionalista, absolutamente, né? No caso alemão, sim. No caso soviético, não é bem nacionalista, porque o bolchevismo soviético... É uma outra ideologia. É uma outra ideologia, né? No caso, se bem que, desde Lênin, o regime soviético assumiu um discurso mais internacionalista, proletarista. Mas com a eclosão da guerra nazi-soviética, quando a Alemanha invadiu a não-soviética, Stalin, em especial, começou a assumir, paradoxalmente, um tom de propaganda mais nacionalista, invocando heróis do passado nacional-russo, como forma de mobilizar as massas, né? Então, isso é interessante para a gente perceber como dentro de um único processo histórico existem subdivisões, existem diversas tendências, como a gente não pode pegar um processo histórico e colocar uma única caixinha e tal, tá, regime nazista. Regime nazista... Factual. A história não pode ser só factual, né? Isso. Mas tem que ser ideológica, percepções... Exatamente. E nessa perspectiva, assim, a gente não pode... Ah, regime nazista, daí, Auschwitz, matar os judeus. Sim. Mas, dentro do próprio regime, do próprio holocausto, tá, a população judaica da União Soviética, via de regra, foi morta por fuzilamento, enquanto os campos de concentração onde vieram as câmaras de gás foram utilizados, sobretudo na Polônia. Então, só nesse processo histórico, a morte dos judeus da Europa Centro-Oriental já havia... Existem uma série de subdivisões. E a dominação dos povos eslavos apresentou uma série de peculiaridades e querendo explorar e trazer ao público tais peculiaridades, tanto no plano fático, ou seja, métodos de dominação, quanto no plano teórico, ideológico, assim, percepções imperialistas. Nesses duas perspectivas eu tento mostrar como a dominação dos povos eslavos foi um fenômeno com uma série de peculiaridades que merece ser estudado, né? Inclusive, no campo da paranoia anticomunista. Com certeza. Isso foi muito forte? Muito forte. Não é exatamente o enfoque desta obra, mas é uma coisa que eu ainda quero abordar, essa questão do anticomunismo alemão. Isso tem uma... Assim, os fenômenos de direita, o nazismo foi diferente do fascismo italiano, que é diferente daquilo que a gente chama de direita hoje no Brasil. A direita pode ser ou liberável, pode ser mais militarista. Existem uma série de peculiaridades. Mas, na história, a gente observa inúmeras continuidades, inúmeros paralelismos entre alguns processos históricos. E a gente, assim, pode observar tanto o nazismo quanto atualmente. A demagogia, em geral, ela frequentemente explora o medo. Claro. Que é onde se insere o anticomunismo nazista. A demagogia frequentemente explora a sensação de inveja, o vitimismo, que é o caso do imperialismo nazista. Que diziam assim, nós somos um povo super cultural, uma cultura elevada, mas perdemos nossas colônias, perdemos a... Nós não temos tanto território. Não temos tanto território. Então, a gente também merece isso. Aliás, a gente merece ter a melhor colônia do mundo, que é a Seu Não Soviética. Daí é título da obra. Então, assim, eu tento mostrar como essas mentalidades e percepções imperialistas, pré-existentes, anteriores à ascensão de Hitler, condicionaram o fenômeno nazista, em termos de política externa. Também a gente... Sim. A gente não pode colocar assim... Hitler, enquanto ditador do interior... O regime nazista, liderado por Hitler, atuou no interior da sociedade alemã de uma forma. Quando ele foi para a territória estrangeira, era outra forma. Então, assim, existem uma série de peculiaridades que a gente não pode ignorar. Internamente, eles eram doutrinadores. Doutrinadores. Assim, Hitler... E por causa do período de grande dificuldade que eles tiveram antes da guerra, os alemães, eles pensaram que ele fosse o salvador. O salvador da pátria. É verdade. O Führer, o líder. Isso, isso. A ideia de Rétung, que é a salvação. Aqueles... Os embalos wagnerianos, as paradas militares, a música, a bandeira, a vangloriar, a mulher germânica. O fogo, aquela fogueira. As moças loiras de trancinhas, na Olimpíada de Berlim de 1936. Então, todo aquele aparato de convencimento, frequentemente de demagogia mesmo, acompanhado de perseguição implacável contra opositores, vocês sempre vão lembrar, condicionou a experiência nazista, né? Sim. Depois, no segundo bloco, eu quero enfatizar... Se eu não lembrar, você lembra. Sim. Eu quero enfatizar um aspecto pessoal do Hitler, né? Que embaralhou, eu acho, um pouco a cabeça dele, né? Sim, sim. Mas, eles foram lá para a Rússia, só que os soviéticos já tinham feito a política da terra arrasada. É. No plano militar, isso aconteceu. Como é que eles iam alimentar tantos animais e tantas pessoas ali numa terra arrasada? É. Sob essa perspectiva militar, a gente observa uma forte semelhança entre o que aconteceu com a Alemanha de Hitler em 1941 e o que havia acontecido com a França de Napoleão... Em 1812. Em 1812. Sempre lembrando que tanto Napoleão quanto Hitler invadiram a Rússia com coalizões europeias, né? Sim. Não foram só franceses, no caso de Napoleão, e só alemães, no caso de Hitler. E o intuito de Napoleão era também dominação. Ele queria colonizar também? Eu acho que não. Eu sou muito ruim em história. Não, na verdade, assim, não conheço tão bem a história de Napoleão, mas assim, o motivo, pelo menos oficial, da invasão napoleônica à França foi que Napoleão, que a Rússia, deixou de observar o dito bloqueio continental, né? Ah, sim. Tem muita relação com Portugal também, a vinda da família portuguesa para cá e tal. Sim. Só para contextualizar, né? Sim. Mas assim, o governo do czar russo parou de observar o bloqueio continental, então Hitler fez uma coalizão europeia de aliados e atacou a Rússia. Sim. E eu acho que assim, não houve essa... Claro que Hitler, durante a invasão, acabou desenvolvendo planos e tal, mas, por exemplo, ele tinha, eu abordo aqui, o Napoleão tinha um plano de criar um Estado aliado no sul da Ucrânia, um Estado que ia se chamar Napoleônida. Então, assim, olha, também na Napoleão a gente vê uma certa tentativa de reordenação geopolítica da Europa Oriental, mas sempre lembrando que é muito diferente do nazismo nesse ponto. Não houve um... Não haviam nem mesmo condições materiais que houveram na época nazista para se colonizar no território estrangeiro daquele tipo. Sim. E também, no caso napoleônico, não havia aquela mentalidade racista, genocida, que havia no caso... Genocida mesmo. Isso é, com certeza. Nem todo imperialismo é genocida, né? Sim. Por exemplo, a gente pode estabelecer imperialismos moderados, né? Por exemplo... Vamos tratar disso daqui a pouco? Com certeza. Porque agora a gente vai ter que fazer um intervalo e eu espero vocês daqui a pouquinho, tá bom? Olá! Estamos de volta, então, com Samuel Schneider e ele vai nos contar agora por que a capa, por que este título, por que assim? A obra se chama A Melhor Colônia do Mundo, entre aspas. Sempre bom lembrar. Porque, assim, eu tento mostrar como o regime nazista inovou ao importar para a Europa, ao trazer para a Europa, métodos de dominação e percepções ideológicas de caráter imperialista e colonialista, que até ali, basicamente, só haviam sido utilizados fora do continente europeu. Por isso que o título se chama A Melhor Colônia do Mundo. Era a forma como Hitler enaltecia a Rússia e a Ucrânia. Para ele, aquilo não era nada mais alimento do que uma colônia, que deveria ser tiranizada por pioneiros teutônicos, de raça supostamente superior, mais ou menos da mesma forma como as potências ocidentais haviam feito em outro continente. O subtítulo é assim, Inspirações de Hitler para a Conquista da União Soviética. Quais eram as inspirações imperialistas de Hitler ao dominar a União Soviética? Isso é abordado em cada um dos capítulos. O capítulo 1, por exemplo, é o domínio britânico na Índia. Hitler admirava o Império Britânico pela forma como conquistava a matéria-prima. Tinha inveja. Mas é, tinha inveja mesmo. E ele dizia assim, o que a Índia foi para a Inglaterra, os territórios da Rússia serão para nós. Serão para nós. Então, essa é a primeira inspiração extra-europeia dele. Segundo caso, o imperialismo na África. Os próprios alemães haviam dominado partes do continente africano até o fim da Primeira Guerra Mundial. E Hitler dizia assim, a Rússia é a nossa África e os russos são os nossos negros. Então, assim, eu tento mostrar... São os nossos negros. São os nossos negros. Depreciando, né? A gente colocando como se houvesse uma hierarquia racista no qual a tal raça nórdica incorporada no povo alemão estivesse no topo e na hierarquia inferior, como pessoas desprezíveis, houvessem eslavos e negros em um mesmo patamar, né? Ambos como povos coloniais. Então, assim, eu tento mostrar como tais fenômenos ocorridos fora da Europa serviram de mordelo ou de inspiração ou de exemplo para aquilo que os nazistas fizeram na Europa Centro-Oriental. Daí o título da obra, né? Só para explicar, é bom a pessoa entender melhor, né? Por exemplo, e aí é bom enfatizar, a melhor colônia do mundo, entre aspas, porque era uma forma como eles definiam. Não é uma definição minha, né? Era um ideal para eles. Era um ideal. Era a melhor colônia do mundo. Era a melhor colônia do mundo. Uma das inspirações dele não foi o massacre que houve nos Estados Unidos contra os índios, porque ele, o Hitler, era leitor voraz de Kalmay. Exatamente. Eu até estava te contando antes que os meus filhos leram a obra do Kalmay e eles choravam e eles riam e eles tinham muita pena do que aconteceu com os índios. Para o Hitler, isso era uma coisa natural, pelo mesmo motivo que você estava falando agora há pouco, né? Eles eram inferiores, né? Exatamente. Na cabeça dele. Essa percepção racista. Então, assim, eu tento mostrar como, explicando de uma maneira mais genérica, não apenas no caso dos índios americanos, eu tento mostrar como os nazistas manipularam a história no sentido de, primeiro, explicar aquilo que eles estavam fazendo, de um para o outro, né? A Rússia é a nossa África, os russos são os nossos negros. A pessoa que ouvia Hitler fazendo isso, entendi, olha, então vamos lá para chicotear os caras. Além dessa função explicativa, a história para os nazistas tinha uma função legitimadora. Do seguinte modo, uma pseudo justificativa moral através do passado. Eles diziam assim, olha, como eles diziam, né? No caso, eu colocaria aspas se estivesse escrevendo lá. Eles diziam mais ou menos assim, olha, pois os americanos não mataram os índios? Então, a gente também pode fazer a mesma coisa com os russos? Ou eles diziam assim, ah, a Inglaterra não domina a Índia? Pois é, então vamos fazer a mesma coisa na Ucrânia. Então, como o passado foi manuseado demagogicamente como forma de tentar tornar legítimo aquilo que acontecia. E no caso específico do Karl May, que eu estava falando anteriormente, sim, o Hitler, ele era um leitor desde a época que ele morava na Áustria. Sim. Antes ainda de ir para Viena, quando ele morava em Linx e Braunau, que é onde ele nasceu, na Áustria, ele já, como vários jovens da época, ele se interessava pela literatura de Karl May. E, sobretudo, assim, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eram um país muito forte, né? Se tornou aquela economia pujante. E Hitler começou a se interessar pelo que acontecia lá, né? Então, assim, a economia, o poder geopolítico americano foi uma forte referência imperial a Hitler. Era um parâmetro a ser alcançado, né? Os Estados Unidos têm isso? O que eles têm? Eles têm o Ford e eles têm as autostradas, né? Então, vamos criar o Volkswagen e as nossas autobahn. O que os americanos têm? Os americanos têm tais aviões, bombardeiros, bom, então vamos fazer o bombardeio melhor que os americanos. Então, interessante a gente analisar a história dessa forma para perceber como a gente não pode demonizar o nazismo, né? Pode demonizar, mas isso é uma... Cada um tem liberdade de fazer o que quiser, né? Mas, assim, intelectualmente não é a atitude mais adequada. A gente tem que tentar entender, por trás de tal monstruosidade, por trás de tal matança, por trás de tal nível de destruição, quais foram os elementos materiais da época, elementos culturais também da época que condicionaram isso? A gente pode definir Hitler como um exemplo daquilo que Karl Marx dizia que os homens fazem história, mas presos a condições pré-existentes. No caso, eu acho que Karl Marx se equivocou ao enfatizar essas condições muito numa perspectiva econômica, materialista, né? No caso, o enfatizaram também como condições mentais, culturais, como mentalidades pré-existentes, no caso, como mentalidades imperialistas, condicionaram a forma como os nazistas tentaram dominar os povos eslavos. E mesmo no interior da Alemanha também houve uma certa... Por exemplo, os campos de concentração, Hitler enfatizava o seguinte, quem que criou os campos de concentração? Ele disse assim no discurso, nós apenas lemos sobre isso em enciclopédia e depois copiamos. Ele dizia assim, olha, quem inventou os campos de concentração foram os ingleses na guerra contra os boires na atual África do Sul. Eles que inventaram isso, a gente só está fazendo o que eles fizeram. Então, assim, os campos de concentração primeiramente foram usados como contrapositores no interior da Alemanha. Então, como, inclusive, na política ditatorial interna, o regime nazista utilizou tal mentalidade imperialista como forma de modelo e como forma de legitimidade, né? Você teve acesso a muito documento, não é? Com certeza. A muitos discursos. Exatamente. E está tudo em frente. E a bibliografia é imensa. Você foi para a Alemanha para fazer isso? Em grande parte, sim. Em grande parte, sim. E, graças a Deus, a internet facilita muito as coisas nesse sentido. E, só para citar uma coisa reveladora, já vou mandar um abraço para a pessoa, muito provavelmente não vai ouvir, mas é como é que é o nome dele. Mas a gente tem um imenso público. Sim, mas é que ele mora na Califórnia. Ah, sim. Existe uma biblioteca da Universidade de Stanford, na Califórnia. Sim. E tem um cara amigo meu lá, que agora eu me esqueci o nome, mas é um nome bem americano, que um dia eu mandei um e-mail para ele, dizendo assim, ó, eu vi que na Universidade de Stanford vocês têm uma obra muito, um pouco rara, tal. Eu tenho interesse da página 300 a página 305, uma coisa assim. Meia hora, ele foi lá, escaneou e me mandou. Agora, qualquer obra que eu tenho, eu... Sobre o assunto? Sobre o assunto, eu mando um e-mail para ele, ó. É Polo, o sobrenome dele. Polo. Ou Paulo, não sei. Não sou o nome alemão. Enfim, mora na Califórnia, não. Nem me conhece pessoalmente. E eu sempre que eu mando um e-mail para ele, ele responde. E também para ele é uma coisa muito difícil, né? Ele vai lá, imagina, ele tem a sala dele, tem um scan, ele vai lá, pega a obra, escaneia, passa para o e-mail dele e me manda. Então, olha como a internet está... A internet facilita muito. Muito. Mas, assim, houve documentos que foram liberados há pouco tempo, não é? Sobre esse assunto, ou não? Dos que eu usei na obra, poucos foram recentes. No caso, de cinco anos para cá, né? De discursos que não estavam liberados ainda, não é? Não, acho que na obra, não. Nessa obra, não. Assim, o principal fonte primária que eu utilizei nessa obra foram os autos dos processos dos julgamentos Nuremberg. Ah! Desses autos, assim, tem os julgamentos de Nuremberg, tem os julgamentos posteriores de Nuremberg e tem uma obra... E tem uma outra... Porque você cita muito o Hannah Arendt. Hannah Arendt também, né? Mas Hannah Arendt a gente tem traduzido aqui, né? Sim, sim. Isso, assim... Sim, sim, eu sei. A biblioteca da OPF é uma boa biblioteca. É bom enfatizar isso também. Tem muito texto de qualidade. É impossível uma universidade ter nazismo, ter um paredão cheio de nazismo, né? Sim, sim. A pessoa quer estudar, a pessoa tem que ter essa biblioteca própria. Agora, a biblioteca da OPF, com certeza, é uma das melhores do Rio Grande do Sul e da região norte, disparado, a melhor, né? Do Rio Grande do Sul. É muito bom saber disso, sabe? Mas é claro, e... Muito bom. Boas traduções. Como? Boas traduções. Boas traduções. Por exemplo, Hannah Arendt deve ter tudo aqui na biblioteca do Passo Fundo, né? De Nuremberg... Não, Nuremberg não. Esse tem digital, mas em sites do governo americano, né? O problema assim na internet é que muitas vezes tem arquivo em PDF, que são arquivos como se fossem arquivos do Word, que a pessoa pega e... Domínio público. Não, nesse caso... E tem obras de domínio público? Tem, tem. Só que a questão é o seguinte, que eu tô dizendo do Nuremberg aqui, são os livros originais, os livros materiais, que eles escanearam. Então, tu tem praticamente o livro original, só que na tela tem o computador. Sim, sim. Por exemplo, se tu pegar um texto, um discurso do Hitler, tu copiar e colar, tu não tem como citar isso. Por exemplo, eu te mando um arquivo do Hitler, um arquivo do Word pra ti. Tá, é aquele lá o discurso dele. Só que tu não pode citar, né? Mas esses livros escaneados, é citável, praticamente o livro natural. E eles são cobrados? Não, desses Nuremberg, não. Não. Não, não. Domínio público, imagina. E existem livros de domínio público que cobram? Ah, na perspectiva editorial, né? Ah, sim. Nesse ponto, é uma crítica que eu faço, realmente. Por exemplo, assim, um livro de Maquiavel. Maquiavel morreu em 1500, se lá vai pedrado. Sim. Qualquer, até mesmo um livro de Machado e Assis, ou o próprio Hitler, a partir de 2015, né? Passou 70 anos da morte dele, se torna domínio público. Então, assim, qualquer pessoa que publica tais autores, qualquer editora, não precisa pagar direitos autorais ao autor. Só que daí eu não entendo como é que tu pega um livro do Hitler, por exemplo, Minha Luta, lá que estava em 95 reais. Tchê, papel no Brasil é um produto não tributado, né? Se eu não me engano. Tem toda uma série de BNSS tributantes. E por que tão caro? E aqui é uma edição bem nova do My Kampf. Exatamente. Meu Deus, por que tão caro? My Kampf é um livro polêmico. Eu não estaria com uma criança, por exemplo. Mas, assim, o livro do Machado e Assis, do Júlio Verne, até o livro de Heródoto, tá ali, uma capa dura, tudo bem, papel bom, mas daí 70 reais. Daí eu fico imaginando, assim, uma pessoa do povo e tal. Até mesmo nós. Ah, tem um pouco de dinheiro ali. Tu vai no mercado, garrafinha de cerveja, 1,99. 10 pila, 20 pila reais, né? Tu faz um banco linguiça pra tantas pessoas. Aí, pá, 90 reais um livro. Então, isso elitiza muito a literatura. E eu acho uma coisa que a gente poderia repensar um pouco, né? Eu tenho uma pergunta que tá me martelando e eu esqueci de te fazer. Sim, sim. Quantos morreram nessa incursão bélica do Hitler lá na Rússia? Quantos soldados? Olha, esse número exato no momento eu não tenho como te dar. Não tem problema, uma coisa aproximada. Mas assim, vou te dar uns números, tá? Esse número exato eu não sei. Assim, o número de cidadãos soviéticos mortos na Segunda Guerra Mundial varia de 20 a 26 milhões. Que é um número exorbitante, basicamente contra os alemães, né? O número de pessoas que invadiram a Rússia, soldados alemães aliados, tá aqui, ó, bem na primeira página. 3,8 milhões de soldados. Foram. Invadiram a Rússia. Invadiram a Rússia. E ao todo, durante a Segunda Guerra Mundial, tá valendo um ano esse número, então eu tenho certeza. Dezessete milhões de cidadãos alemães serviram às forças armadas, né? O número do sexo masculino, a população alemã de 20 a 40 anos foi radicada, né? Por isso que a tal emancipação feminina foi tão forte na Alemanha, né? Porque não tinha pai de família. Vários dos chanceleres, se não me engano, o Helmut Kohl, alemão é um caso exemplar. Sim. E por que tantos homens foram para a guerra? O que que movia esses homens? Um sentimento nacionalista só? Cada caso é um caso, mas tem tendências gerais, né? O sentimento do dever, que é muito forte em algumas civilizações, né? E não é todo país que tem esse... Isso a gente tem que saber bem claro. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Um caso extremo de fanatismo, os japoneses, né? Os japoneses, até os civis japoneses, às vezes, optavam por não se render. Os americanos se atiravam de penhascos. Os orientais, eles têm muito isso, não é? Os alemães e os russos também tinham esse ímpeto de sacrifício muito forte. Já, por exemplo, os italianos. Italiano, sob uma perspectiva bélica, eu sempre falo isso, a participação da Itália é um fenômeno à parte, né? É um... O regime fascista, como um todo, ele se baseou no nepotismo e na corrupção, né? Então, eles pegaram aqueles italianos, mandaram pra guerra, os caras chegavam lá e tiravam as armas e... Então, assim, existem povos que tendem a ser um pouco mais exteriorizar o seu sentimento. Nós, como latinos, sabemos disso, né? Sim, sabemos. Eu não tô criticando porque nós fizemos parte disso, né? Dessa cultura de maior menor grau. Já os alemães da época, os russos da época, eram povos que tinham, no caso alemão, toda uma mentalidade nacionalista, romantista, consolidada nas guerras de unificação, na Primeira Guerra Mundial. Inspirada no passado, nas glórias do passado. Somado ao trauma da perda da Primeira Guerra Mundial, as humilhações nacionalistas, somado a uma forte demagogia estatal, educação militarista, desprezo pela vida, ódio racista. Todo esse conjunto de fatores culturais e materiais tornou-se uma combinação explosiva que repercutiu na violência alemã da guerra. O alemão, são características culturais. O alemão é um povo que preza pela obediência, hierarquia. Isso até hoje. Só que a gente valoriza isso só ao comprar um automóvel que é de qualidade, que vai ser um bom proletário. Só que o regime nazista canalizou tal característica para o ímpeto bélico, né? Então, a Alemanha se tornou, durante a Segunda Guerra Mundial, uma máquina de guerrear e de matar e depois de morrer mesmo. Eu vou te dizer uma coisa, Samuel. Acabou o nosso tempo. Ah, infelizmente. Infelizmente, eu também gostei. Mas, eu quero te agradecer muito pela abrangência da nossa discussão aqui. Gostei muito. Muito obrigada e agradeço também para você que ainda está aí. Até a semana que vem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto